Olá pessoal, tudo bem? Bolsonaro contrariou tudo que as autoridades do país e do mundo orientam sobre a pandemia do coronavírus num pronunciamento que fez nesta terça-feira. Eu sou o Gilberto Martins aqui no canal Resistência Contemporânea, quero pedir o teu apoio, inscreva-se, compartilhe, dê um gostei nos vídeos do canal e contribua se você quiser e puder financeiramente através do programa Seja Membro. Nós vamos começar esse vídeo com números da Itália desta terça-feira e do Brasil, para vocês perceberem a seriedade e a profunda irresponsabilidade de um cara que deveria dar o exemplo e liderar, como já falei aqui no canal, os governadores, os prefeitos, os médicos e médicas do país inteiro numa grande campanha para impedir a morte do povo brasileiro com o coronavírus. Mas, ao contrário, o cara a todo momento ataca a ciência e diz que a pandemia é uma gripe, uma gripezinha, que é uma histeria. Olhem os números da Itália e do Brasil da terça-feira, para a gente depois falar um pouquinho sobre o pronunciamento catastrófico do presidente da República do Brasil. Itália, dia 24, 69.176 casos confirmados, com 6.820 mortos. Olhem esses números estarecedores. Na segunda-feira, morreram, num dia, na Itália, 602 pessoas. Domingo, 650. Sábado, 793 pessoas. Números do Brasil, se você quiser ver, entre no site do Ministério da Saúde. Do dia 24, 2.201 casos confirmados, com 46 mortes. E esses números, eu afirmo para vocês, não é só eu que digo isso, não. Está muito longe do real. Aí o presidente da República faz o pronunciamento de 5 minutos de fake news. De 5 minutos de profunda desinformação. O cara desafiou a ciência, o cara atacou a imprensa novamente. 5 minutos que vão incentivar as pessoas a saírem do isolamento. Inclusive, ele chegou a pedir, a sugerir que as pessoas saiam do isolamento. Fez novos desafios aos governadores. Pediu aos governadores que voltassem atrás do que estão fazendo. É um absurdo esse cara ter que ser interditado urgentemente. Urgentemente. E eu peço para vocês. Tudo o que vocês ouviram do presidente da República, desses 5 minutos de fake news. Tudo o que vocês ouviram. Desprezem completamente e façam exatamente o contrário. Façam exatamente o contrário. Se esse país tem algum amor próprio, precisa interditar esse cara urgentemente. Vamos comentar. Obrigado e até o próximo vídeo.